Na falta do palco, vale dançar na garagem mesmo. O importante é não parar de dar os passos. Se viver da dança antes da pandemia já era difícil, agora mais ainda. Esse bailarino de Santa Gertrudes sabe bem o que é ter que se adaptar. Ano passado eu me formei na escola Bolshoi, que eu ingressei em 2014. Eu tive que buscar uma companhia, que são os lugares em que os bailarinos trabalham. E como o Brasil é meio escasso de arte, então a maioria dos bailarinos optam para fora do país. Então eu fui para a Europa e voltei um pouco precipitado por conta disso tudo, mas estou esperando as respostas do que eu fiz. O que eu não consegui fazer, eu mandei vídeo, mandei currículo e mandei todo o material necessário. Quem respira arte tem sensibilidade de sobra e fica até mais fácil trocar o sonho por outro propósito, pelo menos por enquanto. E o que é mais importante agora não é essa questão do eu, do papel principal do bailarino, e sim do corpo de baile, do espetáculo como um todo e também de quem está nos bastidores, digamos assim. Foi pensando nisso que esse grupo de bailarinos de Rio Claro resolveu se unir ainda mais e fizeram uma carreata solidária para arrecadar alimentos e produtos de higiene. Outras 11 academias de dança da cidade aderiram ao Festival do Bem. Vamos parar de pensar um pouquinho só na gente, porque a gente ainda, graças a Deus, a gente ainda está bem. E tem tanta gente por aí que está muito, muito pior que a gente. E daí a gente pediu para os bailarinos mandarem prêmios para motivar mais ainda para elas quererem arrecadar. E mais de 600 itens já foram entregues. Fundo Social daqui de Rio Claro, que tem essas 23 mil famílias cadastradas, precisando de alimento. Então a ideia é já mandar todos esses alimentos para lá, eles formam a cesta e distribui conforme estão as inscrições das pessoas. Ajudar é a maior intenção, mas o espírito de competir desses artistas não diminuiu não, viu? E aí o Festival Virtual vai não só falar quem foi o melhor bailarino, mas quem mandou bem na hora de arrecadar. Luana está empenhada em ajudar e disputar. Até porque, entre os incentivos doados por bailarinos famosos, está esse aqui que ela quer muito ganhar. Convoquei todo mundo, família, amigos, para ajudar na arrecadação, lógico, pensando nos outros, mas também no olhinho do prêmio ali, né? A sapatilha da Ana Botafogo, autografada por ela mesma. Dessa vez, como eu sendo filha da diretora, da organizadora, eu não vou poder participar por, vamos dizer assim, ética. Então a sapatilha não vai poder ficar comigo, mas eu estou empenhada em ajudar, trazer alimento, ajudar as pessoas que estão precisando. Obrigado. Obrigado.